O que é isso? Tira a vir! Consegui! Consegui! Peraí, então! Fala com ele também, cara! Fala com ele também! Fala com ele também, então! Sobe! O que é isso? O que é isso? Ei! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Calma! Ei! O que é isso? É doendo, pra frente, ataca! Subiu! Vai cá! Vamos, vem! Vai, vai, vai! 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 Vi... Vai, vai, vai! Vai! Vi... 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 Ata umope... Vi! Vai! Ah, meu Deus! Porra! Sai! Sai, caramba! Ali! Eu! 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 É você, ele acabou! Vai subir! Vai subir! Cadu, Cadu! Vai, acabou Cadu! Cadu, Cadu!